E aí pessoal, tudo bem? Aqui em Fala Moreira do Gama, trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. Bom, esse vai ser o último vídeo que vocês podem assistir. Vocês vão me ver pela última vez, mas tipo... Tá todo mundo achando meu canal bosta, tipo uma bosta mesmo que tá assistindo o canal. Tipo aquele vídeo lá da trollagem. Falaram que tá um... Falaram que eu sou burro e pôr... Não dá, mano. Não dá, mano. Então eu vou acabar com a minha camada e ver o vídeo. Porque tipo, eu vou acabar com o meu canal e... Vixi, eu vou acabar com o meu canal e... Não. Vou acabar com o meu canal e tipo... Porque tá todo mundo achando bosta. Bom, se vocês querem que meu canal continua, deixa eu ir embora nos comentários se vocês não querem que eu continua. Escolha o meu canal, fazer o que? Não. Porque tipo... Tá todo mundo achando meu canal bosta. E... Eu faço tudo pra vocês, tipo... Eu faço... Eu gravo vídeo... Eu gravo vídeo só pra vocês... Que se divertirem no meu canal. Pode ver até ali no meu canal Até ali no Escreve o nome No meu canal e olha E clica ali na fotinha E olham o que que tá escrito ali O que que eu escrevi Eu escrevi pra vocês se divertirem No meu canal Tipo, eu não tô pra fazer mal pra vocês Tô tipo, só pra vocês se divertirem Então Tipo Então tipo Eu vou parar Vou parar Sério Agora eu vou parar Sim, eu vou parar Tipo Não tô aguentando mais fazer canal Tipo Não tô mais mesmo Não tô mais compontado Eu vou parar